Depois de tudo Eu quero passar junto Pra fazer nossa casa E criar nosso frio Já não sabemos O que foi melhor ou a mim Outra bocha Pra nada que faltar Nossas águas Tudo controlado Lindo tudo Farto na cutela Me cubo atrás de casa Sentado Rosto fobucado Com fora Tu dargi Taca banos bonitum Fafatma Es gom Kaspera Tu dargi Taca banos bonitum Mani nina Es gom Kaspera Taca banos bonitum Taca banos bonitum Que farei Taca banos bonitum Taca banos bonitum Taca banos bonitum Taca banos bonitum Agua que o que é cozin Que te vende praia Maia morre Mostra banos bonitum Apenas canta banjum Taca banos bonitum Amorim , A menuzia durain, Pânca escopa. Mularim , A menuzia durai, A menuzia duria, Pânca escopa. Mularim , A menuzia durai, A menuzia dur, Pânca escopa. B Normai no fogo pois midim, Cuin mar, Amém. 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 Amém.